E aí E aí E aí Agora me entona E aí E agora preparado E aí E aí E aí de seu próximo vídeo, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, quando se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal em sinos vídeos. e também não tem um vídeo para o próximo vídeo. Espero que vocês gostem de comentar, like, subscribe e compartilhar no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.